Meu cadeiro, o da minha... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível. Eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola na app vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. É só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair. Então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja. Loja.com.br barra SMzinho. Então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa. Inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Cara Linhares não sei não. Uma boa pergunta. Uma boa viagem. Quatro mil pessoas achando um caba azul conversando merda. Do no gameplay. Aí. Quero testar essa. Cadê o catraco? Catraco? Oi. Você tá bem velho? Tamo aí, tamo aí. Ele meio que entrou na área. Olho no céu. Nossa. Como é. Como essas armas são boas. Tornaram os inimigos por perto. Que nem a Monique falou velho. Essa aí para mirar é uma demorinha da peste essa cara. Para subir essa mira aí amigo. Nem Jesus. Só Jesus nem a causa velho. Vitor. Você sabe aqui cara que foi em segundo lugar? Quem? O Hayashi. Quem? Ele ficou em segundo lugar só voando no avião até o final. Só voando de avião até o final. Cara o Hayashi ele é japonês. E se a gente ficar voando com os três aviões até o final? Tem muito tucu. Vamos pegar os aviões. Vamos ficar voando até cair a primeira caixa. Ó. Olha o tanto de tucu tucu lá o Zanf. Olha. E vai fechar lá de novo. Você está ligado né? Provado. Olha aí. Olha o mapa. Vai fechar lá de novo. Não quero jogar não. Vitor. Dá a caixa senão não vai para o tucu tucu. Vai 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 vai. Vai dar a caixa aí. Vai dar a caixa aí. Vai tanto faz. Tá. Vai fechar lá. É. Vai lá. Tucu tucu. Uh. Tucu tucu. É. Meu Deus. Está até muito tirar aéreo. Que isso tá? Meu Deus Vitor. Que isso Vitor. Vai jogar videogame. Que isso. Uma porra. Eu não tava nem com paraquedas abertas. Eu tava em queda livre. Eu tava em queda livre. Eu tava em queda livre meu amigo. Queda livre. Free fall. Uh. O cara me pegou. O cara me matou. Esse coro. Não ganha. Filho de rapariga. Filho do lado da puta. Cachorra. Madia. Ladrão. Mano. Tem muita gente indo para os tucu tucu véi. Agora vai ser isso. Tucu tucu. Ninguém vai jogar essa mão. Vamos para cima. Espera aí. Vou levar a gente lá para cima. Meu Deus. Olha o tucu tucu inimigo aí catrapa. Mas qual o problema do declive? Não importa nem mostrar o produto. Eu acho. Fica de olho soldado. A sua vez. Eu derrubei um. Matei. Catrapa matei um cara. É o Z. Nossa senhora. Nossa senhora. Onde vai pilotar isso aqui? Onde vai pilotar isso aqui Zanf? Eu derrubei um do catrapa. Calma. Meu Deus do céu. O Zanf não atira. Eu derrubei mais um avião. Catrapa. Toca aí. Toca aqui com tu Zanf. O cara está atrás de nós aí. O tucu tucu. Eu estou atrás de tu porra. Tem outro? Tem. Tinha um outro. Ele pulou. Cadê o som do avião quando estou vendo? Sobe o avião. Porra. Tá todo mundo aqui. Ótimo. O cara vai ter um kamikaze ali. Mas o Hayashi matou quantos no tucu tucu? Ficou até o final. Hein Zanf. Ó. Oi. O Hayashi matou quantos no tucu tucu? Eu não sei. Toma aqui. Tranquilho. Toma aqui. Ó. Avistei um inimigo. Cadrapa. Coroeiro. Vou fazer o horfilê e vou pegar ele. Ok? Não. Você vai bater o tucu tucu. Não vou. Não vou. Já sou piloto especialista. Já? Ó aqui. Outro tucu tucu aqui. Ó. Tô alinhado. Catrapa. Então mata homem. Ele vai bater no coqueiro vai. Ele vai bater velho. Caralho. Ele ia bater no coqueiro. Ele ia bater no coqueiro. Não vou bater no coqueiro. Calma. Não vou. Eu sou piloto. Eu peguei o operador japonês meu irmão. Entendo disso aqui. Tu entende é de tacar o avião na árvore. Aí. Cadê o cara? Já se perdeu não foi? Não. Aquele. O coroeiro. Olha o tucu. Olha o tucu. Olha o tucu. Eu tô voltando. Eu tô fazendo um corfigo. Ó. Tá. Obrigado. Peguei ele. Caralho. Derrubou mesmo na moral. Caralho. E o BRL catrapa. Tem que matar ali velho. Outro cutucuto. Catrapa. Você morreu. Cutucuto. Meu Deus catrapa. Vai Zampa. O cara tá ali. Vai lá Zampa. Pera aí. Tem outro tucu tucu me perseguindo. Tinha um tucu tucu atrás de mim velho. Sai daí que os cabos estão nervosos no tucu tucu. Eu vou voltar lá. Eu só tô fazendo hurly. Tá doida velho. Os cabos estão do outro lado. Vai bicho. Ó o Zampa. Tá drogada velho. Ah. Ele tá escondido. Ele tá escondido dentro da casa. Nossa. Um tucu tucu me perseguindo. Cara o catraca matou um. Matou um. Matou um. Matei nada. Tem dois tucu tucu atrás de mim velho. Vai ter que sair desse tucu aí. Vai ter que sair. Não. 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 Meu Deus. Ele vai alinhar. Ele vai alinhar comigo. Então pula dessa porra. Ele vai ficar até... Se a vida dele estiver ruim. Pula já. Pula. Vai morrer. Vai morrer. É burro. Ele não vai pular do tucu tucu. Ele é burro. Ele é burro. Eu sou um manobrista de tucu tucu há mais de 80 anos. Ele não desabilita. Ele invadia. É tal que dá aquela facada com o Daniel Ronaldo. Eu quero dar aquela facada em você na vida real. Ele não desabilita igual o helicóptero não. Ele é só direto. Ele é só direto. Senhor. Sai desse tucu tucu caralho. Ele vai pro gás. Aí você pulou no gás. Aí você pulou no gás. Você vai morrer no gás cara. Pega o carro. Vai pro carro. Pera aí. Tem cachumba aqui. Não. Não. O gás vai te matar. Tá. Mas deixa eu ver se tem umas curtitas aqui. Uns kitut aqui. Tu quer apostar quantos? Ó. Olha o dinheiro ali. Pega o dinheiro aí. Boa. Um dinheiro aqui. Ó. Kitut aqui. Pera aí. Esse aqui é melhor. Calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Vai lá. Vai pro caixa lá. Será que... Será que pega a caixa? Vai. Vai pro caixa lá. Acho que não. Vale esse tanto de dinheiro não. Vale não. Vale não. Vale não. Fica guardando essa máscara aí. Tem loja aqui do lado. Tem casa aqui do lado. Tem loja lá na frente. Tem que escolar. Nossa senhora. O tucutuco tá ali velho. Olha. Pô Zanfão. Na próxima parte a gente pode jogar velho. Ele jogou. Eu matei gente com tucutuco. Duas pessoas. Três na verdade. Só que reviveram. Só que tem um na sua tela lá em cima. mano. Mas é porque eles reviveram. Eu sou um samurai, Vitor. O cara puxou uma espada. Meu Deus, cara. Daqui a pouco vai chegar a galera dizendo que caiu lá, velho. Ih, caiu aí. Ah, caralho. A tarde sempre cai nessa porra. Cara, é todo campeonato. É por causa dessa porra desse delay, velho. Todo campeonato. Será? É. Todo campeonato é isso. Todo campeonato é isso. Todo campeonato. É isso. Meu Deus, tão me caçando. Fudeu, velho. E eles vão saber que sou eu e eles vão vim pra caralho, velho. Vai rápido e já compra um. É, então. Mas o foda é achar o dinheiro pra comprar um, né? Olha, já tá lootado aqui. Tá ali da frente. Tá lootado. Marca outra loja, velho. No caminho pra eu ir. É que tu pegaste o loadout, velho. Peguei, oi. Isso aqui é meu loadout, oi. Sua espada aí é do loadout dele. Será que eles lutearam ali? Ó o tucu-turco. Vou lembrar desse ponto de compra. Não lutearam. Vai descendo pra esquerda. Vai descendo pra esquerda. Isso. Caralho, esse gás aí tá rápido, hein? Tá rápido, velho. Atraga, eu vou por ali, velho. Vai, 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 vai. Aquelas bandas ali. Vai, vai, vai. Vai nessa reta aí, Zão. Vai nessa reta aí. É. Ó, o cara tá aqui. Eu tô morto. Ah, porra, quem é da porra? Morri. Eles tão aqui. Eu, tá tudo luteado, velho. Deixaram foi nada, velho. Bante inimigo ativo. Eita porra, meu irmão. Cara, no meio do gás aqui atrás ainda, velho. Queixaram foi nada. Marca alguma parada aí, catrata. Eu tô ali, velho. Ó, só tem contrato de suprimento. Por qualquer lugar por aí, pô. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Pega ali, ó. Tem pra direita aqui também, ó. Calma a caixa ali, o quê? Isso é suprimento. Mudei de ideia. Não, mas diz que ela é pra o marcado mesmo, pô. Ponto de encontro definido. Tem muito o que se fazer nessa porra. Vai lá, Zanfa. Tá no meio. Entrega de suprimento. Eita, Zanfa, velho. Ganhou. Caralho. Matou quem, Zanfa? Era... Chute game. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Vem pra essa loja aqui, vem pra essa loja aqui, vem pra essa loja aqui. Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô. Tá, morreu. Rodeu, esqueça. Tudo bem, Vitor? Não tem mais tucu-tucu, velho. Não tem mais nada aí, Zanfa. Nossa, caralho, tão me atirando aqui no céu, velho. É lá da montanha, do montanheiro. Isso, velho. O cara é bom demais, velho. Não vai nem pro que ele contrata ali, o cara tá perigoso. Tá lá o... Meu Deus do céu. O Vieira, o Monim GPG. Tem mais casa aí. E ali, naquelas matueira velha lá, será que não tem um ouro, não? Lá deve ter, velho. Pode ir. Eu não conheço aquelas matueira. Nem eu, pode conhecer agora, tem loja de pé. É. Tá vendo o que tem ali, não. Nunca fui lá. É bom pra conhecer. Aproveita. Casimbel. Olha aí a lupira aí embaixo de tu. Nossa, mas ali é muito movimentado, não é não? Já tá rolando tiro. Volta, 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 volta. Vai pra onde você criei, vai pra onde você criei, vai. Vai pra onde você criei. Nossa, olha os tucutuco. O tucutuco veio doido ali, velho. Mas parece que é só água ali, não tem nada. Meu irmão, deve ter. Tem uns negocinho aí, ó. Tem ruína aí. Tem que ter alguma coisa aí, velho. Ó o dinheiro. Eu tô vendo daqui, ó. Morri. Ai, fodeu. Tem um carro aí, você poderia pegar o carro. Fodeu pra caralho. Você poderia ter pego o carro, né? Pega essa máscara. Não, essa arma não dá, não. Essa arma aí... Essa arma é ruim demais, velho. Tem esse caminhão aqui, pega? Pega, pega, pega. O caminhão pega. Se conseguir pegar, pega. Meu Deus, esses caras. Placa, 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 placa. Isso, boa. Bota a placa, bota a placa, placa. Vai embora, só corre. Só corre no meio de milharal aí. No meio do coqueiral, foda-se. No meio do coqueireiro, velho. Pega descendo, pega descendo, Zanfão. Pega descendo. Pega, pega. Marca alguma coisa pra frente. Pega descendo, meu irmão. É com a pela vida. É. Acho que é alto. Tem umas casas ali. Vá pras casas. Não, não vou pegar a carro agora não, pra não chamar a atenção. Faça o que você quiser, meu amor. Vai embora. Pega só pra ver. Vou lá naquelas casas do verde ali, veste uma misera. Boa. 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 Tá tendo tiro lá na frente. Fica tranquilo. Estou tranquilo aqui. Estou aqui, estou aqui. Rapelzinho, rapelzinho. Pega pra direita aí. Pega pra direita, 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 direita. Não, aqui, ó. Pra ver se tem alguma caixa, algum item, né, ô animal. Terceira queda, sai com a moça. Tem loja aqui. Tem loja, tem gente. É a lei. Tem caixa. Zanfazim sabe o ô ali, viu? Pode pegar aqui, aí, se quiser. Tem uma placa em cima. Isso, boa. Ó. Ó, outra caixinha. Ó. Ó. Falta 700 real. 700 mil reais. Essa casa aí, tu já foi? Essa aqui eu vou agora. Pega o meu catrapo aqui. Ai, meu Deus. Tucutu. Eita, eita. Vai, vai, vai. Vai, vai, compra o catrapo. Vai, já compra, já compra um. Já compra um. Não, mas deu pra comprar dois. Caraca, cadê a loja? A loja tá... Tá aí, tá aí. O catra... O catra... O catra... O catra... Tá, calma. Vai ter urda aqui embaixo, aqui, ó. Calma. Eu vou comprar os dois aqui, ó. Tem que encerrar, porque os caras já viram e tão vindo. Tão, tão indo, tão entrando ali, ó. Olha, 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 ó. Cadê? Ó, ó. Tá chegando aqui? Tá. Então, vai embora, catrapo. Vai embora, catrapo. Vai embora, catrapo. O zampa tá descendo aí, o ribeirinho. Pega descendo, zampa. Pega descendo. Pega descendo, zampa. Ignora... Já peguei descendo, porra. Tudo e todos. Tudo. solicitando reconhecimento da área. A loja tá perigosa. Marca outra. Outra loja ali, mas tá perigosa. A loja é aquela que tu levasse... Não, pra cá, ó. Pro centro de São Jonas. Sai daí, catrapo. Catrapo. Se encontra com o zampa em qualquer lugar aí, véi. Qualquer canto. Que ideia deu. Bora pro centro. Lá naquela ruína de novo. Pega pela direita, só que... Não vai subindo aí, não. Por aí, não. Por aí, não. Por aí, não. Por aí, é que não tem como. Não tem como. Tem. Meu Deus do céu, isso aqui. Pra quem entrou na peste da casa, meu irmão. Pra pegar um kitut, uma groselha, precisa comprar a caixa também. Num momento que você tá pensando em ver. Dá pra comprar o vítio. Não tem função dele, é só pra ele. Tem uma ruína lá, ó. Ó o tucu-tucu. Tucu-tucu. Agora ali foi você levar o filho, tá ligado, né? Vem, catrapo. Aqui, ó. Toma aqui, catrapo. Catrapo. Tô indo. Ó. Você jogou placa pro inimigo, foi? Luco. Eu joguei pro catrapo. Ele tem só três. Duas, quer dizer. Ó o cara subindo aí, zanfa. Meu Deus. Cadê? Meu Deus, gatrapa. Atira nele. Eu tô tentando, tô tentando. Bota a placa, bota a placa. Corre. Meu Deus, tem em cima também, gatrapa. Tem dos dois lados, velho. Caralho. Pegaram a gente de jeito nessa, mas vai ter volta. Tá que pariu, catrapo. Você não atirou nesse filé da puta? Matei. O que te matou. Ah, você matou e refinalizou? Matei, matei. Aí, então gamei pra ele. É isso. Ó, matamos quatro gentes. Já melhorou demais. Já? E o azul? Me acertaram. Nós falou que nós ia jogar, não falou, catrapa? Já ficamos em vigésimo quarto e matamos quatro. Véi, o cara me matou em queda livre, cara. De pistola. O Bito nem jogou, velho. Cara, o cara, o Getaway, filho de uma vagabunda, me matou em queda livre. Sabe o que é isso, cara? Em queda livre. Em queda fucking livre. Getaway, né, meu amigão? Getaway, né, amigo? Um traque, agora começa a dar o catiro de um com o cara. Opa, travou, foi tudo. Lagou a peste. Lagou aí pra vocês também? É, lagou. Deu doideira na conexão aqui. Só morreu aqui agora. Morreu todo mundo. Deu doideira na conexão. Morreu todo mundo. Deu doideira, deu doideira, deu loucura na conexão. Acaba tudo aqui. Babidi, Niverco e Viteco. Calma que deu doideira na live aqui, o Zanf. Cara, o Vito tá triste. O que aconteceu? Cara, deu doideira na transmissão aqui. Tá calado. Eu caí, eu caí da porra do jogo. É isso aí. Ele caiu? Será? Será que caiu agora, do Discord? Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui no Discord. O que aconteceu? Será? Ficou calado? A live dele. E a live, e a live? Não sei. A live dele caiu. Ih, deve tá puto pra caralho. Aí deve tá full pistola, mãe. A live dele não tá 1, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você pergunta? Obrigado. Obrigado. Você vai transmitir ou eu, o cara... Cara, meu intelectual não reconectou, velho. Pera aí, que o meu é lento, só pera. É transmitir o jogo, né? É, pode ser. Deixa eu ver. O que aconteceu? Derrubou tudo? Derrubou, derrubou, Vitex matou o time todinho, mas os outros amigos dele tudo morreram também. Aí tá aquela loucuragem, ele tá sozinho, ele tem dinheiro pra comprar, mas não tem muito pra onde ir não, porque não tem shopping. Perto. Olha o Turco. Olha o Silêncio. Olha, na direita, o Pautorando. É. Ele tá de olho naquele cara que tava nas costas deles, ó. Voltei, 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 voltei. Tá, tá, agora tô conseguindo ver, agora tô conseguindo ver, agora tô conseguindo ver. Deu doideira aqui, caiu, foi tudo. Deu... Então, nós viu que você ficou em silêncio. Hã? Nós viu que você ficou em silêncio, velho. Eu tava ouvindo tudo, porra, mas não tava conseguindo falar, tá ligado? O que caiu? O computador bugou? Não, a internet deu doideira, porra. De uma hora pra outra, deu... Peste. Não foi nada, velho. Mas é isso aí. Mas calma, o importante é que estamos de volta. É isso. O importante é que estamos de volta. Estamos na tela do Vitex. Vitex, Babidi e o Nivek. Estão aí no meio da loucura, no meio da gameplay. Estão sofrendo, são 22 pessoas vivas. 10 times neste exato momento. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do Sol. Deixa eu aumentar um pouquinho o Sol aqui, pra gente ver tiros e loucuras acontecendo de maneira bruta e maliciosa. E vamos lá na tela do Vitex. Vitex tá sozinho. O Brasil inteiro depende dele. Desculpa. Todo mundo sozinho. E aí, Zanfa, o que aconteceu quando eu tava fora? Olha... É... Eu não sei que hora você saiu, mas nós morreu. Mas nós matamos quatro pessoas. Já é um avanço. Ficamos em 24º lugar. Ah, isso aí eu mandei o print pro cara lá. Tá. A gente já fez uma play e o Vitex já viu ali em cima do morreiro. Em cima do morreiro. Ó, 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 ó. Só começando a atirar. Começa a atirar. Vitex não para. Já matou o menino. Não consigo ver o nome dele. Matou quem? Ó, ó. Olha, morreu. Agora ele morreu. Agora não. Já começou, já jogou. Já jogou ataque aéreo. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Vai pro gás correria. Não para, momento algum, meu amigo. O Brasil lhe acompanha! Vitex, o Brasil acompanha você no meio da loucura, no meio do tiroteio, do meio do ataque aéreo, do meio de tudo o que tá acontecendo. Ele é o Vitex, ele é o maluco Ele é a esperança desse time Já matou 6, 5, já matou 5 pessoas Que pelo que eu tô conseguindo ver Não conseguiu atirar, não conseguiu trocar O pessoal matou, morreu o Nano O Rukay de Verdanski Acaba de matar Vamos agora para o time dos Rukays O Nano Garcia e o Slash Um time muito pesado, muito forte Então nesse momento o Slash tá morto O Garcia e o Nano já tem dinheiro pra cortar o Slash Mas não tem loja, infelizmente Agora é um momento triste, um momento que tá todo mundo esperando Um momento pra ver se eles vão matar São 8 kills na mão do Nano, alguém sabe? 9 9 kills na mão do Nano Totalizando aí 17, só os dois Só os dois, 17 kills Ninguém sabe quanto o Slash matou Mas o Slash mata muito E o gás não vai dar não, vai dar não Vai dar não, vai dar gás não E se o Nano dando mole Olha ele usando a seringuinha Usando a seringuinha E a galera começou a chegar Mas os caras não estão nem aí O CDPF peça a cama de cair Vitor morreu pro Garcia Nano finaliza mais um Derruba todo mundo ali A galera tá brincadeira Já começa a atirar também Já derruba mais um Olha a play desse cara Infelizmente veio a morte Agora é uma das Chegando na reta final Nano acabou Não tem condições Garcia tá sozinho no meio do buraco Tá parecendo Tá parecendo um maluco Sozinho Na buraqueira Mas infelizmente Garcia não É, Garcia tá aí ainda Tá pra jogo Garcia tá pra jogo Sozinho 9 kills Ele anda mirado Ele não tá Ele não tá com brincadeira É só Dois É um x1 É x1 aí Tá bom É você Garcia Ó, é agora É você Garcia É agora Os buracais dependem de você Meu amigo Nossa Os buracais de Vernansky Dependem Da sua gameplay Meu amigo obeso Pietro Você é a esperança Pietro E o Arden Brasilian Hope ganhou Pietro A esperança O obeso Mano joga pra caralho O time desses caras Pietro O nome disso é Gameplay meu amigo Meu Deus do céu The name Is Gameplay O Nano Slash E o Garcia Acabaram de ganhar a terceira queda Em causa do deslojão do campeonato do nosso querido Nine Nini!